Olá, meu nome é Isadora Valentina Gipadoce Ambroni, estudo no Colégio Estadual de Jardim Porto Alegre, participo do Clube de Ciências Cientistas do Jardim. Minha orientadora é Joneia Schaurin, meu co-orientador é Leandro Marcelo Melioreto. O meu trabalho é o uso de extratos vegetais no controle da inibição ou redução do penicillium digitatum, causador do bolonho das laranjas. O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo. E na região que nós moramos, mais para o sul e centro-oeste, o clima, a temperatura e a umidificação do ar são adequados para o fungo crescer. O nosso problema é que muitos agricultores geralmente usam muitos agroquímicos para a redução do fungo penicillium digitato. Só que esses fungos vão criando uma certa resistência a esses agroquímicos. Então, eles têm que adicionar cada vez mais desses agroquímicos e nós consumimos cada vez mais também, o que faz muito mal para a nossa saúde. O meu objetivo é encontrar uma planta que possa servir para diminuir esse fungo, para substituir os agroquímicos usados para a redução do fungo. Primeiro, eu fiz a matriz, que é gerada a partir dessa laranja contaminada, como pode ver aqui na minha imagem. Depois disso, a gente faz os extratos que são feitos à base de água e concentrações diferentes. Esses extratos são guardados em um lugar por sete dias sem nenhuma luz. Eu usei os extratos de manjericão, cravo da índia, o tomilho, a lavanda, a malva, a camomila, o alecrim, o orégano, a mamona e a arruda também. Os extratos têm 40 tratamentos, mais o controle, dando 41, nas concentrações de 25, 50, 75 e 100 gramas o litro. Depois de uns dias dos extratos, a gente faz o BDA, que é batata, açúcar e águer. Aqui a gente cozinha as batatas, amassa elas e peneira as batatas para fazer o meio BDA. que é colocado nos elemeiers e junto com um pouco dos extratos. Depois da autoclavagem das placas, a gente coloca o líquido que tem dentro dos elemeiers, dentro delas, dentro da placa de Petri para colocar o fungo. Depois disso, tem que fazer tudo com muito cuidado para evitar qualquer tipo de contaminação. Na fase da inoculação do fungo, usa um incensor para pegar um pouco daquele fungo da matriz feito no começo e colocar dentro das placas de Petri junto com o meio BDA e o extrato. Depois da inoculação, a gente embala as placas com plástico filme, identifica elas e guardamos numa estufa. o processo de crescimento do fungo é avaliado e medido a cada 48 horas com a ajuda de um paquímetro e as medições são registradas para obter os nossos resultados estatísticos. estudos. O meu estudo ainda está em andamento e não apresenta nenhum resultado até o momento. Aqui estão algumas das minhas referências e os agradecimentos à FEBIC pela oportunidade, ao Clube de Ciências e ao Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. Jardim Porto Alegre